Música 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 Que paixão é um profundo Será que o Senhor me vem? Os ensinos são brincando Quando eu quero ter som Mas se não for eu não voltar Eu vou continuar E vocês vão Será que o Senhor me vem? Eu vou sonhar Quanto tempo é que eu vou pagar Mas enquanto ela não vou Sou o meu amor Coração em pedaços Confira por favor O meu amor que vem Eu vou tanto voar O som me trago no carro Manda voando que eu vou pagar Mas se não for eu não voltar Sou o meu amor Coração em pedaços Confira por favor O meu amor que vem Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar